Uma vez aqui, a gente está com TJ e FRJ, cobrindo os eventos aqui na FRJ, num dia de sol, não está dando para ver, porque a gente está aqui no Laboratório de Comunicação Comunitária da ECO, no projeto Lecturas. É um projeto que acontece toda semana. Eu estou com o aluno Gabriel Karim. Gabriel, eu queria que você contasse como é que você se envolveu com o projeto e como é que é o funcionamento dele. Bom, eu sou bolsista aqui no LEC, da Raquel Paes, do Muniz Sodré. Estou aqui desde outubro do ano passado e antes mesmo de entrar já sabia que ocorria esse evento. Acho um projeto interessante porque toda semana, uma vez por semana, a gente se reúne e debate textos relacionados à comunicação de um modo geral e ao conceito de comunidade, enfim. E até duas semanas atrás, ele é orientado pela Zilda, que não está mais aqui agora, orientado pelo João. E a gente estava debatendo dois livros do Muniz Sodré, um era Estratégias Sensíveis e um outro, não me recordo direito, mas é um projeto... eu particularmente gosto muito porque eu tenho oportunidade particularmente de ter contato com pessoas que têm mais experiência nessa área do que eu, que leram os textos, os conteúdos previamente e são pessoas envolvidas já há muito tempo com a Raquel Paes e com o Muniz Sodré e eu gosto muito, é aberto ao público, qualquer um pode participar. Agora está ocorrendo todas as terças-feiras, às três horas aqui, no container, em frente à entrada da E. E você acha que faz muita diferença, assim, para uma aula? Qual a diferença que tem em relação a uma aula, assim? A diferença principal é que todas as pessoas são abertas a opinar, a participar. E por mais que tenha uma pessoa orientando, que lê o texto, estudou o texto, cada semana é um texto diferente, um texto a fundo, todo mundo está aberto à participação e a mostrar a sua opinião e a sua visão diferente do autor. Tá bom, Gabriel. Obrigado. Agora eu vou falar com o senhor coordenador do projeto. João, hoje vocês trabalharam o texto Começando a Comunidade que Vem, a Comunidade que Vem do Agamben. Você pode falar um pouco sobre o texto, qual era a intenção desse trabalho? Na verdade, a gente está passando por vários autores contemporâneos que discutem conceito de comunidade. E a gente decidiu começar pelo Agamben, que é um filósofo com uma discussão bastante densa sobre comunidade. Ele traz várias questões que a gente acha pertinentes para pensar a comunidade, a questão da comunidade não como essência, mas a comunidade feita a partir das pessoas que estão presentes naquela comunidade. E daí ele vai retomar vários autores clássicos que vão fazer essa dicotomia entre essência e imanência do ser dentro da comunidade. A gente vai finalizar esse livro daqui a uns três encontros e a gente vai partir para novos textos. A ideia é ficar todo semestre discutindo autores que pensam comunidade. Você diria que nesse espaço aqui da nossa comunidade, da faculdade, o espaço que você está tendo aqui, de alguma forma, renova a comunidade? Como é que você vê esse espaço de leitura? É, eu acho que o Lecturas é importante nesse sentido, da gente, como o Gabriel colocou, não é uma aula, porque não tem um guia, existe na verdade. Eu estou na coordenação, mas a ideia é justamente organizar os textos, organizar o debate, mas não existe nenhuma voz que sobreponha a outra. A ideia é que a gente coletivamente pense as questões, levante as questões, traga dúvidas e coletivamente tente saná-las e buscar caminhos. É interessante porque é algo diverso da aula, em que a possibilidade de troca é um pouco menor. Aqui é o contrário, a gente está o tempo todo trocando ideias e visões sobre o mesmo texto. E você acha que tem alguma forma de crescer com essa troca de ideias? É, eu acho que o crescimento é principalmente pessoal, né? Nós somos aqui 12 e se tiverem 15 ou 3, é legal ter bastante gente, porque você tem mais visões diversas. Mas o crescimento, eu acho que o importante para a gente é da ordem pessoal. A gente chama várias pessoas e aqueles que têm interesse, se sentem mobilizados pelo livro da semana, vêm, né? Então, acho que o crescimento, a nossa proposta de crescimento é um crescimento intelectual, individual mesmo, né? A partir desses encontros. Incrível, muito obrigado, tá, João? Valeu. Então é isso, gente. Eu sou Daniel Mendonça para o TJFRJ. Obrigado, gente. Obrigado, gente.